Ó pessoal, estamos indo colher manga no pé, até a cachorrinha Zoe vai, coloquei todo mundo no enrascado aqui ó, inventei de ir por dentro da roça aqui, de uma cana cortada, está todo mundo aqui sofrendo, tudo querendo voltar para trás, coloquei todo mundo no enrascado, mas nós vamos pegar no pé do manga. Ó anda, atravessa, vai, passa o arame, quem não tem uma rasgada de arame nas costas, como a gente com medo de vaca brava, ali ó as vacas, vai, uma segura o arame, outra passa, vai, passa o arame, ó a vaca vindo, anda, segura o cachorro, vai, pega Zoe, vai Valéria, pega Zoe, não pode demorar muito não que a vaca está vindo, vai vem ajudar o avanço, chega, pega o menor cachorro, a vaca está vindo, ainda bem que eu não vim de vermelho só uma cerca agora, eita meu Deus, é cerca de arame, cerca de pedra, não só nós saltar, não tem nada não, isso aqui ó, isso aqui é aventura para nós aventura que é cerca de boi botado lá para cá né, bota nada Valinho, tenha calma, tem a fé em Deus, duas varquinhas agora tem uma roça de andu para atravessar vai voltar para a pista né, para rodar, não tem pista né meu filho, é a estrada de terra mesmo não é por aí não gente, é subindo, é por aqui é subindo, que pista, bora lá galerinha, quem está feliz? ganhou de nós, ganhou? uma aventura só calma que nós estamos chegando olha aí o pé de manga você sabe que eu não gosto de sair não, mas é interessante eu sair você não não, 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 não bom pessoal, depois de muito peleja mudando as roças a gente conseguiu chegar aqui no pé de manga chegamos aqui ó, não tem quase manga está bem escassozinha, bem pouquinho esse ano esse pé de manga aqui botou muito pouca manga essa aqui faz parte da minha roça também não tem nada pra vocês quem está gostando é Zoi, né Zoi? está legal aqui Zoi? está sombrio, um ventinho bem fresquinho e aí galerinha como é que está aí Ivan? se vê do pé de manga bora tirar essa dali para mim ó qual? essa dali ó eu já filmei ela filmei ela e agora eu quero comer ela ali vamos subir derrubar o que tiver tudo faz assim ó, balança nas caixas não balança não, fica com a gente tem uma amarelinha ali, bichinho e não enche o ovo ai eu vou pegar ele também Zoi vem pra cá Zoi está aqui ó olha a dali olha a dali vai lançar vai lançar podia fazer isso de baixo não não, pode lançar vai lançar olha a dali olha olha a dali olha 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 pessoal coisa linda essa manga aqui é conhecida como manga tabinha ela é uma delícia de manga eu vou mostrar para vocês já deu uma mordida tem muitos tem muitos tem muitos muitos mas essa daqui essa manga aqui tem sabor essa é a melhor manga do creche essa é uma de azeitona ó se você gostou da aventura churinha tá cansada olha ô Zoi, tu cansou? é só aventura de correr de vaca, é boa? ai Zoi Zoi quer comer uma maguinha? quer? você quer uma maguinha? eu vou oferecer a ela deitar aqui morda desse lado morda desse lado não gostou não é duro aqui desse lado aqui tem não é boa comer ela não gosta de manganão não gosta de manganão aqui vai toma agora nem nem comeu e nem deixou comer não foi ó pessoal eu não sou peixe nem nada trago logo uma garrafa d'água porque a boca fica amarela e a mão olha ela comendo olha ela resolveu tá bom Zoya sabe que você é um menino de express uma maravilha dessa olha a janela comendo olha a janela comendo tu tá de boquinha amarela Zoya tá de boquinha amarela de comer manga tá olha a janela comendo olha o bico olha a janela comendo olha a janela comendo olha a janela comendo olha a janela comendo não gente mas você não pode reclamar não é a senhora trocou os nomes tá não tá filmando não tá parada aqui tá filmando tá não tá ó contando os minutos olha Zoya se esparramou ó isso aqui é a vida olha 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 pessoal vê só expectativa trouxemos essa caixa aqui ó na expectativa de encher ela e olha a realidade nem meou esse balde eita eita e a manga é boa Layane? docinha docinha né docinha olha isso aqui é o pé de manga roda eu vou colher algumas mangas aqui ó quanta linda que etc bom né nossa o o o o ó que Tem um bocado de pé de manga, mas tem deles que tá as manguinhas ainda verdes, outros não começou ainda a botar, outros não botaram quase nada, esse pé de manga aqui é manga espada, tem bastante manga, mas em relação aos outros anos foi bem fraco, nos outros anos era muita manga, esse pé ali também era carregado de manga, esse não tem, esse aqui pelo menos ainda botou, um bocado de manga, ainda dá para se divertir e aí nós fomos, tá vendo na Raúl? Olha, olha esse já lhe tocou Olha a melhor água para arriscar, não enluxar Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Bom, esse pé de manga aqui é enorme e esse pé de manga foi o meu pai que plantou A mãe ainda era criança e já tinha os pé de manga, a gente já vinha para cá, já comia manga dele, então eu amo esse pé de manga Ele é enorme Ele tem aqueles troncos Que dá para você sentar Fazer aqueles Olha que lindo aqui Tem que fazer balança aqui Ele é muito top Vou ver se tem muita manganura Aqui pelo lado de fora Porque por dentro Já vi que não tem Também não Esse ano de 2021 Foi bem fraco para mangas Bom pessoal Mais um vídeo aqui no canal Muito obrigada por ter assistido até aqui Conto com vocês Para bater as 4 mil horas Falta 3 mil horas ainda Para mim completar Um pouquinho mais de 3 mil horas Para mim completar as 4 mil horas Então eu peço a cada um de vocês Que são inscritos Aqueles que gostam de assistir Esse tipo de vídeo Para estar aí me ajudando Assistindo aí Alguns vídeos aí no canal Procura aí o vídeo Que você ainda não assistiu Tem bastante vídeo Tem vídeo de cachoeira Engenho de rapadura Vamos fazer aqui uma retrospectiva Já que hoje é o primeiro do ano Tem vídeo de Piquenique no riacho Tem belíssimas cachoeiras Tem cachoeira do Canaã Cachoeira do Pingas Tem muita coisa boa aí no canal Que dá para você ter Um dia na casa de farinha Eu literalmente fiz farinha Então pessoal Tem bastante vídeo legal Quem quiser dar uma olhadinha Vale a pena dar uma conferida Agradeço a todos E Deus abençoe Tchau, tchau Até o próximo vídeo